Diante do flagrante, a melhor saída é fingir. Desculpa, professor. Eu não sabia que a Camila estava aí. E esperar a oportunidade para pedir satisfação. Safado, que bacharia, hein? Entre o amor e o ódio, todo mundo sai perdendo. Para, Eduardo, para! Eu não aguento mais essas acusações. Para, chega! Você merece pagar pelo que fez. Corações feridos. Hoje, 8h30 da noite, no SBT.